Bom, vou mostrar como fazer uma edição de 2K a 4K no Blender, utilizando como matriz um vídeo em 4K também. E fazer alguns comentários importantes para essa parte que é a edição de vídeo profissional no Blender, ou no Cadena Live, ou no CineLer, e qual a dificuldade que nós temos para editar em Linux, por exemplo, ou em qualquer outro sistema que não seja um macOS. E tem um porquê disso, que não é só preferência, não é só sabor diferente. Então é uma questão prática de mercado também, mas principalmente de produtividade. O meu layout de edição de vídeo, eu alterei ele um pouco, não vou falar disso agora, porque eu vou disponibilizar esse arquivo do Blender para que vocês possam fazer o download e reutilizar esse mesmo arquivo aqui, com esse layout já pronto. Porém, é preciso ter alguns plugins instalados, alguns add-ons instalados para o Blender para eu ter mais produtividade na hora de editar. Para isso, existe o Easy Login, que é um add-on que facilita muito a nossa vida. Não vou falar dele especificamente também, porque acho que vale a pena vocês entrarem no site para conhecer melhor o Easy Login. No final da primeira página, que é a página principal do site, eles fazem menção, fazem sugestão da instalação de mais 3 add-ons. Eu tenho todos eles instalados e todos eles me dão funções muito importantes que facilitam a edição de vídeo no Blender. Sem essas funcionalidades, ficaria um pouco mais difícil e menos produtivo eu trabalhar no Blender. Então essa é a primeira dica, entrar no easylogin.net, fazer o download desse add-on e das sugestões que eles fazem de outros 3 para poder conseguirmos editar. Ok, tem um layout. O próximo passo importante é configurar o meu projeto, a saída do meu projeto. Enfim, o meu aqui eu já configurei para a saída em 4K. E o mais importante, além do tamanho, das dimensões do produto final, do filme, é que tipo de formato eu vou utilizar. Bom, na parte de Output do Blender eu configuro a pasta, onde eu vou salvar o meu filme renderizado. No caso aqui eu vou continuar trabalhando na pasta temporária só porque estou em nível de tutorial. E agora o arquivo é o mais importante, porque o mercado ele trabalha ou com o ProRede da Apple ou com o DMX HD da Avid. Não adianta, e mais uma vez falando, não é uma questão de preferência só ou de sabor. É uma questão de mercado e não é porque o mercado também impõe não. Tem um outro quesito que é a manutenção da qualidade, a preservação da qualidade do teu filme. Que não só é uma questão de codec, mas uma questão de espaçamento de cor, que é um outro assunto que talvez nem dê para eu tratar agora. Mas enfim, formato é MPEG, o tipo de encoding eu vou trabalhar com QuickTime. Por que QuickTime? Porque MPEG 4, por exemplo, H.264, são codecs e formato para web. Ou para eu armazenar arquivos no computador. Mas não para eu mandar para uma finalizadora, por exemplo. Não para eu mandar o meu filme, para ele passar por um transfer, por exemplo, e virar um filme. Ou ir para um cinema digital. Isso não vai acontecer. Então tem que ser QuickTime, feliz ou infelizmente. E o codec, ou é o ProRace ou o DMX HD. São os formatos que as finalizadoras e os estudos conhecem para trabalhar a finalização do filme. Nenhum outro é considerado um formato, um codec profissional. A não ser o bruto, que você não consegue nem dar um playback, porque de tão grande que é. Principalmente nesse tamanho de 4K. No Blender, eu não tenho o ProRace configurado por padrão. Eu tenho que fazer isso separadamente via FFMPEG. Mas eu tenho o DMX HD, que é o padrão da Avid. Então é ele que a gente vai usar. Bom, escolhi então o tipo de arquivo, o formato final, o movie e o codec DMX HD. O próximo passo é a qualidade em bitrate. Agora sim, eu tenho a taxa de bits, inclusive, preparada para envio do meu filme para uma finalizadora, por exemplo. E o áudio codec tem que ser sempre o formato aberto. Todos esses outros codecs são codecs para usuário final, ou seja, ou para gerar um DVD no máximo. Bom, com os meus Edions instalados, eu tenho aqui dois filmes. Para eu não jogar direto na timeline, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Easy Login para editar o meu filme bruto e selecionar os trechos que eu quero. Então a primeira coisa é o Edit Clip, com o meu filme principal selecionado. Ele me abre o preview do meu clipe e aqui eu posso marcar a entrada e saída dele. Vou marcar agora aqui, vou selecionar dois trechos, ou um trecho só para ser mais rápido. Marquei a entrada e saída, e agora vou marcar a entrada e saída pelas linhas verticais aqui na minha timeline. E vocês veem a área selecionada do filme total. E agora eu vou simplesmente, nesse botão de Place, jogar essa área selecionada na minha timeline principal do filme. Bem, eu já tenho meu clipe na minha timeline principal, porém ele é maior do que o meu projeto. Meu projeto tem 10 segundos e o clipe que eu selecionei tem 30 segundos, ou quase 30. Então eu preciso alterar isso aqui. Eu sei que o clipe já tem 5459 frames, que correspondem a esses 30 segundos aproximados. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o tamanho do projeto 6.000, só para poder a timeline do meu projeto ficar de acordo em tamanho com a timeline do clipe selecionado. Feito isso, eu já tenho aqui, opa, eu já tenho o meu preview na minha timeline principal. No meu caso, eu já tinha gerado o proxy vídeo desse filme uma vez, e ele manteve. Mas eu tenho que fazer o proxy para eu conseguir editar legal no Blender, ou no Kdenlive, ou enfim, em qualquer sistema que não seja um sistema da Apple, por exemplo. E como é que eu gero esse proxy vídeo? Eu tenho que selecionar os clipes da minha timeline que eu quero. vir na guia de proxy, habilitar o proxy, escolher a qualidade dele, vou colocar 25%, e pressionar o botão de Rebuild Proxy, que ele vai construir o proxy de cada clipe que você tenha selecionado na timeline. Eu não vou fazer isso agora para a gente ganhar tempo, porque o meu já está gerado. E não basta só isso. Depois que eu gero o proxy clipe, e eu tenho o meu vídeo em baixa qualidade lá de referência, eu tenho que avisar para o Blender, para a área de preview, que eu quero visualizar o vídeo em baixa qualidade e não em alta. Por exemplo, se eu quiser nesse momento dar um playback, apertar o botão de play para tocar o filme, eu vejo ele em tempo real, ou próximo do tempo real, no FPS que eu posso acompanhar isso. Por quê? Porque eu estou usando um clipe de referência que é o proxy clipe, gerado a partir de um filme 4K. Mas se eu não tiver habilitado essa visualização, olha o que acontece. Eu vou desmarcar aqui o proxy clipe. Vou tirar a safe area também, para ficar mais limpa a tela aqui. E vocês vão ver que agora, apesar do vídeo estar com uma qualidade lindíssima, ele está muito bonito de eu visualizar, de eu ver. Vou até colocar mais range aqui para a gente visualizar ele com mais atenção. Eu não consigo um playback em tempo real. Se eu pressionar o play agora aqui, eu já não tenho mais um playback em tempo real. Então, o que eu preciso fazer para ter isso em tempo real? Eu preciso marcar os clipes da timeline, gerar um proxy clip. Eu fiz aqui em cima, com a própria ferramenta do Blender, não com a do plugin. Eu gerei o proxy com uma qualidade de 25%, pressionei o botão. E na janela de preview do Blender, eu tenho que habilitar a visualização do proxy. Porque senão ele vai continuar puxando o vídeo em alta. Então agora, nesse momento, eu consigo um playback em tempo real. Mesmo o filme estando em 4K. Olha lá. Bom, e eu acho isso fundamental para a gente conseguir editar. O próximo passo, que é o que muita gente me pergunta, e se eu quiser fazer como eu faço no Final Cut ou no Premiere Pro, eu tratar o Color Grade e o Color Correction direto na timeline? Bom, a gente tem ferramentas específicas para isso. O próprio módulo de composição do Blender faz isso, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ou o Natron também é uma ferramenta de finalização, de pós-produção. Mas eu tenho como fazer um ajuste mais simples, porém bem poderoso, aqui diretamente na timeline do Blender. Como eu faço isso? Seleciono o trecho do vídeo que eu quero. Venho em Adicionar, Effect Sweep, Adjustment Layer. Ele vai me criar uma camada de ajuste. Eu vou agora ajustar essa camada para o tamanho do meu filme. Se eu der um clique com o botão direito em cada extremidade, eu posso arrastar e colocar ele exatamente para o tamanho do meu filme. Bom, o Layer de Ajuste já está criado. Agora eu preciso criar o controle de ajuste. Então, onde é que eu faço isso? Eu venho aqui em Modifiers. Deixa eu fechar as outras guias aqui. Eu venho em Modifiers, por exemplo, e vou adicionar primeiro curvas para eu tratar a luminância. Aqui eu já tenho o controle de curvas. Só que não me interessa fazer isso só no olho, no olhômetro. Eu preciso de uma referência. Então, eu vou habilitar a visualização de histograma e de actorscope, de luminância e vectorscope. Como eu faço isso? Eu vou aproveitar essa área do File Browser, que eu não estou usando agora, e vou alterar ela para o Video Sequence Editor. Clicar sobre imagem e escolher o controle de histograma. Agora sim, eu tenho uma referência de leitura de iluminação dessa imagem. E eu posso fazer um ajuste de curvas para eu melhorar. Não vou fazer um tutorial agora de como se trata uma foto ou um vídeo. Isso é um outro tutorial. Mas eu estou fazendo aqui um pequeno ajuste pela leitura do histograma para eu ter uma melhor iluminação. Se eu fechar aqui o preview, vocês vão ver que eu melhorei um pouco o contraste da minha imagem. E agora, eu posso adicionar vários controles. Por exemplo, o que eu vou adicionar agora é um controle de balanço de cor, Color Balance. E eu posso também ajustar as cores do meu vídeo aqui. Só que para isso, eu vou habilitar o Vector Scope. Por aqui, eu tenho uma leitura do seguinte. Eu consigo saber que essa minha cena mostrada, ela puxa para amarelo, laranja e vermelho. Vocês podem notar que do ponto central, as cores todas vêm para cá. Para essas cores das bordas. Então, eu quero realçar, por exemplo, o amarelo. Eu posso simplesmente clicar aqui. Eu levantei as cores, os tons amarelos. E mais uma vez, se eu não quiser o preview, eu posso ajustar aqui. Agora, posso também querer compensar isso. Por exemplo, tem muito amarelo. Eu quero colocar mais azul. Enfim. Não vou aqui fazer um tutorial de tratamento de cor. Mas eu só quero mostrar a ferramenta. Então, com Color Balance, eu posso fazer isso diretamente na timeline. E o legal dessas camadas de ajuste, é que eu posso duplicar com Shift D do teclado. E levar ela para cima de qualquer outro clipe que eu venha a ter na minha timeline. Ou seja, eu duplico o efeito e posso ajustar de novo aquele efeito em cima do clipe de acordo com a minha necessidade. Bom, isso é o principal para eu falar aqui que é o que eu queria fazer. Para eu ter um preview de novo em tempo real, que eu não vou ter agora, primeiro porque está com filtro, mas o motivo não é nem esse. O motivo principal de eu não ter um tempo real aqui é porque ele tem que construir em tempo real também o vectorscope. Então, eu vou tirar essa visualização. Vou voltar para o File Browser. Pronto. Agora aqui eu já tenho de novo um preview em tempo real ou próximo de tempo real. Óbvio que eu fiz um ajuste de cores aqui que não deveria ser feito dessa forma. Todas as cenas estão com o mesmo ajuste e isso não deveria ser feito dessa forma. Para cada cena eu tenho que ter um ajuste para poder fazer isso bem feito. Mas eu só queria mostrar os controles. Enfim, para eu dar saída no material, vocês já viram. Agora eu vou mostrar para vocês um outro recurso do Blender que é o de composição, que é a parte da timeline do módulo de edição de vídeo. Aqui no caso, o ideal seria eu fazer toda a edição de imagens, exportar como DNX HD, como vocês viram, e depois eu pegar esse vídeo bruto e trazer para a composição. Vou mostrar aqui para vocês. E aqui eu fazer esse tipo de tratamento porque eu tenho mais recursos. Se eu quiser trabalhar mais, se eu precisar trabalhar mais, geralmente precisa. Então eu vou adicionar um nó aqui de entrada, que vai ser o Move Clip. Vou abrir o Move Clip. Ele já está aberto aqui. Calma que eu vou habilitar o preview dele. Vocês podem ficar tranquilos. Só que para isso eu vou fazer uma outra coisa, que é criar um output de split viewer para a gente ver antes e depois da imagem, na mesma tela. Isso vai ser muito bacana. Então, olha, uma imagem está aqui. Beleza. Então, aqui agora eu tenho a minha imagem original e aqui eu vou ter ela a partir da minha composição. Bom, eu vou adicionar aqui um outro controle. Vou colocar um filtro. Vou colocar o Color Balance de uma vez. Do Color Balance eu vou puxar um outro controle para a gente ver a diferença dos dois. Então, dessa forma aqui eu consigo tratar, por exemplo, as cores de um vídeo em 4K, 2K, Full HD e ver a diferença do antes e do depois. Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa. colocar bem grotesco em vermelho, por exemplo, para vocês verem a diferença. Então, com esse controle de split viewer eu consigo ver diretamente o filme original e eu consigo ver também ter um preview de todos os controles que eu for acrescentando aqui na composição final dividido ao meio. Então, eu tenho uma noção bacana de antes e depois do meu tratamento do vídeo. Ok? Porque aqui no caso eu não estou fazendo, por favor. Só estou mostrando para vocês os controles. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.